Bom, hoje é dia de estresse do cinema e é também, oi pessoal, o dia que Glauber Rocha faria 80 anos. O Glauber que morreu aos 42 anos, mas deixou um legado de filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. A gente conversa por Skype com Luiz Anin Oríquio. Tudo bem, Luiz Anin? Tudo bem, boa tarde a todas. Tudo bom. Luiz Anin, me fala uma coisa, isso tudo que eu falei sobre o Glauber, se a gente tivesse que resumir assim bem rapidamente, o Glauber chegou a mudar a cara do cinema brasileiro? Completamente. O Glauber foi o nome principal do cinema novo, ele era uma espécie de porta-voz do movimento, ele era o cineasta mais ousado esteticamente e o mais engajado politicamente. Ele era como um profeta cinematográfico que intervinha na vida social através dos seus filmes, através da sua fala, dos seus livros. Ele era realmente um cara que deixou um vazio muito grande quando morreu, faz falta até hoje. Agora, aquela velha frase que todo mundo sempre atribuiu a ele, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele mesmo disse que não era dele, era do Saraceni, né? É, pois é, aí é uma questão de atribuição, mas de qualquer forma, mesmo não sendo dele, ele adota assim com muita firmeza essa frase, porque ele era um cara que tinha muitas ideias na cabeça, a cabeça dele fervia de ideias e tinha uma câmera na mão absolutamente fantástica, né? Então, ele era ao mesmo tempo um inventor e cheio de conteúdo, assim, e conteúdo engajado politicamente, né? Agora, para falar em conteúdo engajado politicamente, a gente pode falar do principal lançamento dessa semana, que é o pastor Cláudio. Você estava atrás de assuntos leves, né? Os tempos não estão permitindo, Luiz Zanin, a gente... Não estão, não estão permitindo. A gente tenta, né? Mas quando chega, cai num pastor Cláudio, que você conta o que é a história tenebrosa do pastor. O pastor Cláudio é o seguinte, é um filme da documentarista Bette Formagini, que realiza, através de uma outra pessoa, que é um psicólogo, que é o Eduardo Passos, que é um psicólogo e ativista de direitos humanos, faz uma grande entrevista com essa pessoa, que é o Cláudio Guerra, que foi, que pertenceu aos órgãos de repressão política, na época da ditadura militar, a queda de 64, né? Sim. É... Pois é. E o Cláudio Guerra, que hoje é pastor evangélico, ele fala com absoluta tranquilidade, com absoluta frieza, que ele matou uma série de pessoas, foi executor, depois ele bolou técnicas de se livrar dos corpos, de gente que morria sob tortura, e, além do mais, ele nos dá uma pista muito interessante para os dias de hoje, que ele diz que, com a redemocratização, que se deu em 1985, nem por isso essas pessoas, esses criminosos da ditadura, ficaram desempregados, mas se reempregaram, por exemplo, nas milícias, para retomar esse assunto, né? E continuaram recebendo e continuaram vivendo muito bem, agora já não mais servindo ao Estado, mas servindo, por exemplo, ao jogo do bicho, a outro tipo de contravenção. É muito interessante o depoimento dele. Há uma ligação direta daquele passado com o presente, infelizmente, não é? Agora vamos falar do filme... É, vamos falar do filme chamado Eleições, que eu queria que você me dissesse se é o nosso país refletido na eleição de um gremio estudantil. Pois é, outro motivo nosso de luto hoje, que é o massacre lá em Suzano, mas esse filme nos lembra que a escola, fundamentalmente, é um lugar de cidadania. E através desse documentário da Alice Riff, que aliás esteve aí no programa, né? Sim. Ela acompanha a eleição numa escola de ensino médio para o gremio estudantil e se formam quatro partidos que discutem e disputam os votos dos estudantes. E é absolutamente incrível como dentro do microcosmo, que é a escola, se reproduzem as contradições da sociedade como um todo. E o documentário tem muita sensibilidade em conseguir captar essa escola como um espaço de discussão, como um espaço de cidadania que não está ali alijada da sociedade, mas faz parte da sociedade como um todo e interage com ela e a reflete de certa forma. É muito bom o documentário. Bom filme dos brasileiros, né? Agora vamos falar um pouquinho do Godard, com o Imagem e a Palavra. O Godard, né, que sempre foi o vanguardista, polêmico, o Gévo Salimari, tantos filmes acossados, essas coisas todas. Ele continua, aos 88 anos, se não me engano que ele está, ele continua com aquele mesmo estilo dos velhos tempos? Exatamente. Não sei se é exatamente o estilo dos velhos tempos. O Godard, de uns 20 ou 30 anos para cá, ele se tornou mais do que um cineasta, um ensaísta do cinema. Ou seja, ele usa o cinema para produzir ensaios. Não é para contar histórias, nem uma aventura, nem um filme com começo, meio e fim. São imagens justapostas que discutem a questão, que é muitíssimo importante, nesse filme absolutamente explícito, a questão da civilização contra a barbárie. Qual é o papel da arte? Qual é o papel do artista? Qual é o papel do ativista político? Nesse embate entre civilização e barbárie, que a gente está assistindo de forma absolutamente tão clara aqui no Brasil, mas que, infelizmente, não é um privilégio nosso isso se dá em várias outras partes do mundo, inclusive no chamado, outrora chamado Primeiro Mundo, que ostenta uma subida assustadora da extrema-direita, preconceitos contra imigrantes e tudo mais. Tudo isso está discutindo no filme do Godard, sem que ele tenha filmado uma única imagem. Ele se aproveita de imagens de outros filmes, faz uma espécie de colagem, junto com músicas, pinturas e citações de livros. É algo absolutamente fascinante. Não digo que seja fácil de você fruir e aproveitar isso aí, mas se você se deixar levar, você vai ver que não existe cineasta mais jovem no mundo de hoje do que esse senhor de 88 anos de idade. Fantástico! Rapidamente, vamos falar de Amor Inesperado. Agora sim, um tema um pouquinho mais leve, uma comédia romântica com o Ricardo Darin. Exatamente. É uma comédia romântica, é um filme muito sem pretensão, vamos dizer assim, mas que tem o charme do Ricardo Darin, que a gente sabe que tem um eleitorado muito grande, não apenas na Argentina, em vários países. Aqui, por exemplo. Pois é, e com uma atriz maravilhosa também, que é a Mercedes Morin. O filme é dirigido pelo Juan Vera, é o primeiro longa dele, na verdade, e é uma comédia romântica, o Darin e a Morin formam um casal que já está junto há muitos anos, e que de repente entra numa crise existencial quando um único filho deles vai estudar no exterior. Então dá aquela chamada Síndrome do Ninho Vazio, e eles descobrem que, afinal, eles não são tão felizes assim quanto eles pensavam que eram. E resolvem partir para outras aventuras. Mas eu não vou dizer, vocês vão descobrir, mas é um filme, que é uma comédia romântica despretenciosa, mas que não abusa da inteligência do espectador. É muito bem construída, tem bastante daquela ironia típica argentina, com citações culturais. É um filme muito agradável de ver. E tem vando na trilha também, não é, Luiz Anin? Hã? Tem vando na trilha. Pois é, vando na trilha, não maior. Você é luz, é raio, estrela e luar. Luiz Anin, obrigada. E eu escutei muito. Quem não ouviu e não gostou? Só quem disse que não gostava e ouviu escondido. Mas, enfim, Luiz Anin, obrigada. Semana que vem a gente volta, tá bom? Obrigado a vocês todos. Um abraço e até a semana que vem. Até. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.